Eu não sou capaz de uma pessoa chegar à minha beira e me dizer que eu precisava de comer. E eu aí, eu posso mentir, mas vou buscar aquilo que tenho e dou à pessoa. Não sou capaz de dizer que nada. Não sou capaz de ver nem o meu maior inimigo caído no chão e não me levantar. Eu às vezes digo à minha mãe, eu sofro, mas há aqueles que estão no hospital que ninguém às vezes não dá uma palavra. Aqueles que é assim, dizem em casa, estão fechados sem ver ninguém, que eu deram carinho, um ao outro. Está melhor, está pior. Isso para mim não é humano, não é humanidade. A humanidade está, pode ter tudo, mas não tenho neste momento é amor. Quando quero estar assim, mais próximo, ele é mais próximo. Diz, bom, ou então o meu pai vai ou a igreja, às vezes se chama, chega ou a igreja, não chama a ninguém, não é o Senhor Jesus. Eu sou a Conceição. Vim fazer-lhe uma visita. E como sei, diz, é o mesmo Jesus, anda comigo, estou aqui, na minha casa. É isto que me dá a minha força. Este é Jesus, o rei dos judeus. Este é Jesus, o rei dos judeus. Amém. Deix. Amém. 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 O que é isso?